Moradores do Jardim Carandá estão sofrendo com a onda de furtos. E estes furtos geram prejuízo, sabe onde? Na conta de energia elétrica. Vamos conferir a reportagem e depois a gente comenta sobre esta situação. Esta é a Avenida Milton Batista Damasceno, no Jardim Carandá. Durante o dia, nada de anormal. Mas quando a noite cai, veja a situação da via pública. Um breu. Iluminação mesmo, apenas das residências e de alguns postes das ruas que cruzam a avenida. E esta escuridão total já dura mais de dois meses. Por aqui, os moradores, ao entardecer, se trancam em suas casas. E nessa escuridão, apenas um grupo se aproveita desta situação. A turma da bandidagem. Paulo mora na região há mais de 15 anos. Ele conta que a maioria dos vizinhos já foram furtados. E o que não falta na região é furto e a cobrança da taxa de eliminação pública na conta. A cobrança continua vindo. E o problema não é só a cobrança que continua vindo. É que aqui você sai para trabalhar e você fica sem segurança na sua casa. Inclusive, já pegamos ladrão pulando nas casas aí e você não pode fazer nada. Você fica à mercê disso aí. Aí você trabalha, paga suas contas, paga seus impostos, paga tudo em dia. Não tem segurança. E a prefeitura fala que você paga a taxa de iluminação pública, que é na cidade inteira. Agora eu vou pagar uma taxa na cidade inteira e na porta da minha casa, onde eu preciso, não tem. E o problema da falta de iluminação pública aqui na Avenida Milton Batista Damasceno, no Jardim Carandá, é decorrente de um outro problema crônico de Três Lagoas. O furto de fiação elétrica. Por onde você anda aqui na avenida, você encontra resquícios de que miliantes furtaram a fiação. Ainda de acordo com o morador, a maioria dos vizinhos já foram alvos dos bandidos. E nesta insegurança toda, cada um faz o que pode. Instala holofotes e conta com a ajuda dos vizinhos. O próprio Paulo está apreensivo, pois está construindo. E só não instalou a fiação elétrica, pois sabe que se instalar, os ladrões vêm e roubam. O pessoal roubou os fios de cobre lá na parte de trás, nessa parte aqui não roubou. Mas só que afetou todo mundo aqui. Há uns 300 metros aqui, está sem energia total. Quase todos os moradores estão pondo holofotes nas portas das casas, estão pedindo para o cara da motinha que cuida de noite cuidar. Para ver se ninguém rouba, mas está difícil. Todo dia tem nego rondando aqui. Todo dia você pega a gente rondando nesses pedaços. Não sei se eles querem roubar o restante dos fios ou se querem roubar as casas da gente. Você não pode deixar uma moto cinco minutos na frente que rouba. Que só aqui nessa região aqui já roubou mais de dez motos. Só aqui nessa região. Os moradores já reclamaram com a companhia de energia elétrica, mas não tiveram sucesso. Então procuraram a prefeitura e lá foi informado que não tem uma data certa para a solução do problema. No canteiro da avenida é possível ver a caixa da fiação estourada e os fios cortados. Prejuízo para quem tem que viver nessa escuridão, na esperança de que haja uma luz no fim. Já liguei, já liguei para a Eletro. Eletro falou que o problema aqui é com a prefeitura. Aí eu falei com a empresa que presta serviço para a prefeitura. Ele disse, ó, nós fizemos o orçamento aí e passamos para a prefeitura. Agora você tem que ir lá na secretaria lá de patrimonial e conversar com o engenheiro lá. Fui lá, falei com o cara já a segunda vez. Ontem eu falei e ele disse para mim que ele não pode fazer nada por enquanto, que está em licitação. Aí eu falei assim, meu amigo, eu entendo o seu lado. Só que é o seguinte, eu preciso de uma solução. Que dia? Qual é o dia que vai estar pronto isso? Ele disse que não tem data prevista para nada.